Não deixe o seu like, turbine o dedinho no like e se possível compartilhe esse jogo treino naquele seu grupo de palestrinos. Escanteio batido pelo Veigo, toque de cabeça! Gol do Palmeiras! Escanteio cobrado para a área acompanhando o nosso jogo treino. Vamos ver quem mais mandou abraços aqui. O Palmeiras vai tentando chegar no ataque, a bola sobra com o Vanderlande, ele faz o cruzamento, toque de cabeça! Gol do Palmeiras! Gabriel Menino! Cruzamento do Vanderlande para a segunda trave, Menino mergulhou, manda a bola de cabeça!